Sabe sambar? Então vem cá, não é te louco não, faz um doente comigo, eu toco, cê samba, vambora! Eu menti, quando eu disse que não te queria, quando eu disse que minha alegria era viver longe de você Eu menti, pois o meu coração me obrigou, e nos meus olhos você pode ver, está sofrendo o meu interior Agora é o seguinte, vamos pro refrão, preparada? Aí vem o desespero, machucando o coração, eu me pego por inteiro implorando seu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração, eu me pego por inteiro implorando seu perdão Muito bom!